Bacana. Lucas, a gente sabe que quando você saiu da casa, você já teve uma conversa com a produção? Sim. Que você já sabe o que aconteceu no seu casamento, que você e a sua mulher estão separados. Sim. Então a gente queria aqui, Buda, com todo respeito, sem nenhum juízo de valor, nem julgamento, abrir um espaço pra que você se sentir à vontade, obviamente, quiser falar alguma coisa, quiser comentar sobre esse assunto, fica à vontade, a gente quer te ouvir. Sim, na casa as coisas são muito diferentes do que parecem, né? A gente dá muito valor pra algumas coisas, a gente, às vezes, começa a achar chato as coisas que a gente achava legal, começa a achar legal as coisas que a gente achava chato. A casa, ela mexe muito com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, a gente sente muita falta de coisas que são muito importantes pra gente no nosso dia a dia. E eu acho que, assim, em relação a isso, a gente vai... Imagina que a gente possa ter oportunidade de conversar, trocar uma ideia e aí resolver, assim. Eu acho que, enfim, faz parte, eu não sei como é que as coisas estão. Respeito muito o que ela sentiu, porque só ela viu, então eu espero que a gente tenha oportunidade de conversar, trocar ideia pra poder seguir da melhor forma possível, tanto pra mim quanto pra ela. Perfeito. A gente quer fazer você entender um pouco a ordem cronológica dos acontecimentos, como foi que isso começou a repercutir aqui fora. Aqui fora, exato. Foi no momento onde você começou a se aproximar da Pitel, e a gente vai mostrar um vídeo pra você entender mais ou menos como é que as coisas estavam acontecendo. Tá ok. Em qual momento isso aconteceu. Tá bom. Roda aí. Todos nós vemos você como a nossa maior força. É isso. E eu estar lá, e com muita chance de sair, faz com que vocês pensem que vocês podem perder a força. É como se a gente perdesse o chão. É, calma, diz a música, né? No passado eu morri, mas... Espirando eu não morro, tenho sagrado demais, tenho chorado pra cachorro... Estou sentindo coisas aqui que eu não achei que eu nunca ia sentir. Eu vou te dizer só uma coisa. Maiana, cê me bagunçou. Pirei em Tlacô, na Gô, tua guia. Para. É real? Para. Não, acabar aqui essa conversa. Acabou, acabou. Acabou a conversa. Ela morreu aqui? Ela não deveria nem ter nascido. Essa é uma ótima oportunidade de beliscar, você sabe, né? De propósito, hein, eu morro. Parceiro de jogo. Faz tempo que a gente vem se aproximando. É alguém incrível, inteligentíssimo, com quem eu tenho o prazer de dividir os dias aqui na casa. Que me ajuda, que me acolhe, que está comigo, que me dá uma palavra de apoio, que me conforta. Nossa, a história não termina só aqui. E quem sabe? Quem é que tem essa métrica? Buda, meu amigo. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Sim, sim. A gente se aproximou muito em relação ao jogo, com quantas coisas que a gente gostava, músicas em comum. Nós dois somos muito fãs de MC e tal, de as músicas que a gente curtia, as nossas histórias e tal. Então a gente acabou se aproximando muito da metade do jogo para frente, né? Eu vi uma força dela enquanto jogadora também. Eu estava ali me movimentando em relação ao jogo, para poder tentar sobreviver o máximo possível dentro do game. E aí é isso. A gente acaba, tipo, às vezes falando coisas que a gente está pensando. Mas eu tentei sempre manter o limite do contato físico ali, do respeito, para realmente pensar que isso fosse suficiente. Mas enfim, coisas que acontecem lá dentro. Lá dentro é um jogo que as nossas emoções estão muito aflor da pele. Tudo aflora muito. Eu senti coisas que eu nunca imaginei que eu ia sentir na vida. Eu passei por situações muito difíceis. O dia que a carta, por exemplo, da minha esposa foi queimada ali, foi um dia terrível para mim. E aí realmente eu senti como... Assim, foi como se ela estivesse sendo... Ela mesma, a pessoa física, estivesse descendo naquele triturador. Ficam muitos sentimentos que fizeram com que a gente, às vezes, se embolasse no jogo. Mas faz parte. Eu sei o que eu senti. Sei do respeito também que eu tenho pela Pitell. Eu jamais iria invadir o espaço, o contato físico e tudo mais. Mas enfim, isso eu acho que é papo para conversar com a minha esposa. A gente vai ver o que vai acontecer a partir disso. É isso. A gente deseja toda paz na resolução dos seus conflitos. Você vai tomar conhecimento aqui fora. Muita sabedoria para você resolver.